10 minutos pra meia noite E como? Nós vamos sair no chevetão pra poder Ver como é que ficou o acerto que eu fiz de malha fechada Vamos testar isso, ver se Ficou bom, eu dei uma olhada no log do carro Mexi no mapa Malha fechada aqui tá Tá desativada ainda Eu vou andar e aí eu vou ativar Vou ver como é que o carro tá e depois eu vou ativar ela e ver Que que rola né mano Pra quem não tá ligado que é malha fechada Eu vou dar uma explicação breve É uma função da FuelTech Que ela tem de corrigir O ganho dos bicos A injeção de combustível do carro De acordo com a sonda, de acordo com a mistura de combustível Ela vai colocar mais ou menos Afim de atingir um alvo Um alvo que eu defini na FuelTech Eu defini um alvo De rotação e de pressão Então a sonda vai variar Entre 86 e 80 Eu botei essa variação De acordo com a rotação Quanto mais giro eu tô botando mais gordo Um pouco a sonda tá ligado Tô botando 80 em alta rotação Pra ficar mais seguro E vamos ver de qual é né Vamos ver de qual é Vamos ver se deu certo Nunca fiz isso na vida Eu vi uns vídeos aí cara No próprio canal da FuelTech Ensina tudo E bora ver mano Vou ligar o carro aqui Tentar não incomodar muito os vizinhos Vou tentar ligar e já sair rápido Tá ligado Vamos nessa Tá sem lenta o carro O carro tá extremamente frio Então ele Falha um pouco mesmo Não tem jeito Ele tá com correção aí Pra enriquecimento e tal No frio mais mano Não tem como Tem que mexer mais Tá ligado Ajustar melhor ele pro frio Não esquenta não mano 61 graus ainda Não é hoje não Vamos andando aí Você é doido Nossa senhora O carro tá liso hein 63 graus Dá umas puxadinhas nele Até os 70 aí O leque soltou a pressurização Mas vocês viram a sondinha ó 80 filé Tranquilinha Agora eu vou descer Sem pressurização Até o posto ali velho Na verdade eu vou vir parar o carro velho Parar o carro Ver se não cai nem uma abraçadeira né Aí a gente quando chegar no posto A gente tenta colocar ela velho Caralho Vai tomar nos olhos Meia noite parado na rua Bem vindo ao Chevette Ah soltou aqui na turbina Vamos aspiradão Devagarzinho pra não Exceder o giro da turbina Exceder o giro da turbina Beleza Agora é Ir lá apertar E eu já volto aí com vocês Ai ai velho Não vai ter jeito galera Não vai ter jeito Já era O carro Já era Esperar até amanhã Pra comprar a abraçadeira Mano Ô meu Deus do céu Viu Que raiva cara Nossa que saco Eu vou comprar 25 abraçadeiras agora Vou andar com tudo aqui no carro Dá licença Mas olha que legal A correção da MAP funcionando Aqui é o alvo 93 de sonda Que ele quer Deixar o carro Aqui é o tanto que tá corrigindo De porcentagem do pico E aqui é quanto que tá de sonda Ele tá com o alvo de deixar em 91 E tá em 92 Então ele tá tipo Tá o tempo todo Querendo deixar no alvo Tentando deixar no No perfeito né No caso no mapa que eu fiz Que é um mapa grandão E quando eu chegar em casa Lá eu vou mostrar pra vocês No computador É um mapa que velho Tipo de acordo com a rotação E quanto de pressão Que tá vindo Ele vai Determinar uma sonda Que o carro tem que ter Sacou? É galera Eu dei umas apertadas Nas abraçadeiras aqui Troquei algumas de lugar Né Porque ela espana Só num dente né E se trocar de lugar Às vezes o aperto é diferente Acabando Não ficando espanada E vamos dar um rolê no carro Agora são 5 e 12 6 horas Fecha a loja de abraçadeira Vou tentar chegar lá Antes das 6 né Eu vou conseguir Tem que ter fé né cara Que eu vou conseguir E vamos nessa né mano Vamos ver se ele vai sair A pressurização Eu vou acelerar Pra ver de qual é Tá ligado? E aí Acelera ou não mano Eis a questão Eu acho que não solta mais não Só encostei Encostei o pé E eu dei uma mexida No pops and bangs Vamos ver se ele vai funcionar agora Ó Ha 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 mui Ha ha mui É, legal O escapamento fica melhor Porque aqui o que acontece Como o chip tá sendo jogado no cotoco Aqui no escapamento Que é só um cotoco E aí tá caindo no chão, tá ligado Quando tem um escapamento no carro Ele se acumula mais no escapamento E aí dá uns pipocos melhor Desse jeito aqui com o cotoco Não dá pra fazer pobs and bags legal não Vai tá de boa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí mano Comprei as abraçadeiras Mas não vou botar não Só quando Só depois Só quando chegar lá no Moraes Eu não tô indo pro Gabriel Moraes agora Pegar uma estradinha aí A viagem mano Cê é doido Vambora Aí galera O inscrito do canal aí Acabou de reconhecer o xabertão Andando de moto Da hora demais mano Pô, falta que eu não tava gravando Quando ele falou comigo Mas vocês pegaram ele aí né Tá salvado aí E galera É assim que acerta um carro Tá ligado Vai andando em diferentes situações Como por exemplo Agora pegando um trânsito Cês lembram que Quando eu saí de casa Ele tava meio Tipo quando você acelerava assim De baixa Ele dava uma 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 cabeçada né Agora ó Ó como é que ele tá mais liso já Você aperta aqui ó O aceleradorzinho Ele já vai mais de boa Já vai mais suave e tal Deu uma mexida no ponto aqui Tava um pouco alto O ponto em baixa rotação ó Agora ele tá mais tranquilo Então já dá uma melhorada no carro Tá ligado E por aí vai né cara É aos poucos Vai deixando o carro perfeito Pra todas as situações mano Já acertei na reta Já acertei devagar Já acertei aspirado né Que saiu a pressurização Agora falta só acertar mesmo No drift né mano Pegar um dia aí Num evento de drift Um negócio assim Fazer o último acerto dele Que é o acerto pro drift né mano A última leve correção Que eu acho que vai ter que Dar uma emagrecida no carro Porque Ou então botar a malha fechada Pra trabalhar Mais de boa tá ligado Colocar mais Como é que fala Mais correção pra ela né Pra ela poder tirar mais combustível Porque na hora que o giro sobe rápido No drift O carro ensopa de combustível Tá ligado Que é diferente Você dá uma puxada na reta O carro exige muito mais combustível Pra puxar na reta Do que pra queimar pneu Né Que o motor ele Sobe o giro mais rápido Ele não tem que dar Aquela carga toda Que ele dá Quando ele tá esticando Uma marcha né Tipo na reta Então acaba que a sonda Dá um pouco mais gorda O carro pode até ficar falhando Aí né Por exceto de combustível Foi o que aconteceu No borrachão Que eu fiz aí No vídeo passado Aí né A primeira marcha Ela ficou Engordando O carro ficou fazendo Tipo Isso é porque Tá dando uma mistura Muito gorda de combustível Sendo que na reta Ele não dava Só Só no borrachão Que ele ficou dando O carro vai O carro vai Ou Ou Our Ou Ok É por nada não, mas acho que meu câmbio tá forjando, hein, ó. Então, vamos lá. E aí? Deu bom? Deu bom, véi. Sério? Sério, eu nem saiu mais. Nem saiu mais a braçadeira, e aí? Vai de que, foi o controle? De Chevette. Sério? Sério. Tá bom ele, tá funcionando? Tá, foi. Tá bom. Entendi. Então, bora, filho. O carrinho tá gostoso, véi. Nossa senhora, com um quilo e dois. Um quilo e dois, mano. Eu não quero mais que um quilo e dois, véi. Sério mesmo, um quilo e dois eu tô... Não precisa, né, véi? Ficou demais, pô. Você não vai nem botar mais... Oi, tudo bom? Vai nem botar mais roda 13. Pô, tem que botar porque senão vai quebrar o diferencial, véi. É, isso é verdade. Quebra mesmo, véi. Isso é verdade. É. Oi, tudo bom? Tchau, beijo. Quer ir logo pro encontro ou... Pior que agora tem que ser mais tarde. Não, vai trocar. Ah, é. Tava nem com coragem de trocar, véi. O Vinicius tá bem? Acho que tá. E é isso, galera. A gente tem que escolher, né, mano? Ou o vídeo todo dia ou o vídeo de 30 minutos. Esse vídeo vai finalizar por aqui. No próximo vídeo eu vou fazer aí, né, o encontro e tal de carro que teve. Foi muito da hora. Deu pra dar umas puxadas massa. Teve o primeiro drift do Chevette aí, tá? Num local fechado, sem trânsito, bacana. E aguardo vocês no próximo episódio, né, cara? Dessa saga aí do Chevetão, né, mano? Com o Chevette de volta na pista, mano. Agora tem muito conteúdo pra vocês, tá ligado? E é isso aí, então. Tamo junto. Obrigado pelo like, pelo comentário. É nóis. Valeu, falou e fui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho